Eu sei, eu sei, tá tudo muito caro ultimamente, mas eu tenho uma surpresa absurda, que é a Loja do Jogador. PCs potentes, maravilhosos e com o menor preço do Brasil. Além de ter toda a assistência, garantia e qualidade. Lembrando que entregamos em todo o território nacional. Então para de perder tempo e acessa o link na descrição. Loja do Jogador, a melhor loja gamer do Brasil. Desce, caramba. Vai, vai. Ah, já cagou tudo o que eu estava fazendo, velho. Um monte de inimigo na tela. Nossa, velho, que escroto. Que bicho lazarento. Sai daqui, velho. Sai daqui! Tá, aqui não é o caminho que eu preciso ir. É o duro que não tem uma luz, né? Para você... É, é complicado. Ok. O que? Ué? Hã? Não entendi. Beleza? Aqui é o seguinte. Jogou. Droga. Hã? Mano, olha... Que? Olha esse jogo, velho. Bugando nossos glitch. Vamos jogar hoje. Pling. Olá, galera do meu canal, é uma tranquilidade. Aqui é o Paulo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dead Cells. Hoje estou com vocês aqui um vídeo onde eu vou zerar sem pegar nenhum pergaminho. Beleza? Então, vambora. Vambora que eu estou frenético. O pai está frenético hoje. Não vai ficar nem saber. Treinei um pouco dessa seed aqui. Já estou um pouco preparado até para fazer ela. Alguns problemas surgiram. Alguns imprevistos. Algumas coisas que não dá para fazer mais. Como, por exemplo, esquipar o gigante. Tentei um milhão de vezes e não consegui. Infelizmente. Não sei qual que é o problema. Mas, enfim. Vamos lá. Não esquece de deixar o seu like para fortalecer. Se inscreve para receber todas as notificações do canal. Beleza? E participe da rifa. Que a gente está sorteando um PCzão brabo. Vai, vem, vem, vem. Não era para ter subido. Mas, está bom. Ok. 37 segundos. Até que foi rapidinho. Espero que o próximo seja mais rápido ainda. Participe da rifa. 20 reais você participa de um PC brabo. Eu já repeti isso umas 50 vezes. Porque eu estou gravando já a 50ª vez. Já sei lá quantas vezes que fala. Mas, enfim. Vambora. Eu quero usar isso aqui rápido. E sem pegar nenhum scroll, obviamente. Então. A gente vai pegar alguns caminhos específicos aqui. Como não tem como esquipar mais o gigante. Do jeito convencional. Não sei porque não deu certo. Às vezes dá certo. Às vezes não dá. Eu não sei qual que é a brisa. Mas, vamos lá. Asa do corvo. Sobe aqui. E vambora. Asa do corvo também não funciona às vezes. Acho que eu vou pegar a altura certinha. É isso aí. E vamos indo. Essa é a forma que eu achei mais rápida de esquipar. Eu sabia que eu ia tomar na cara. Porque esse stand é ridiculamente longo. Beleza. Vamos lá. Não. Vai logo. Beleza. Chegou um ataque rápido. Retornou minha poçãozinha aqui. Rapidex. E vambora. Uf. Das outras vezes eu demorei, tipo... Sai daqui em um minuto e cinquenta segundos. Quarenta. Por aí. Ah. Às vezes não dá certo aquilo que a gente quer fazer. Apertar pegar essa poção aqui. Vambora. Já vou usar mais um pouquinho aqui pra, né? Se eu tomar uma porrada ou não insta morrer, né? Porque só cem de vida é muito pouco. Estamos nas muralhas. A gente vai pegar o... Nosso querido porteiro. Depois a gente vai seguir pela... Pelo santuário e os partidos. Ok. Às vezes não dá certo mesmo. Mas vamos lá. Asa do corvo pra gente voar. Rapidex. Olha lá. Ele não... Ela não funciona às vezes esse glitch. Eu não entendo qual que é a brisa. Eu tô fazendo certinho. Como manda o glitch, tá ligado? Tô fazendo certinho. Você aperta o escudo e depois usa o... Olha que bicho lazarento, véi. Ele me atacou sem eu ter visão dele. Tipo, rápida, tá ligado? Ele conseguiu me ver mais rápido do que... Quase que eu morri. Beleza. Aqui não é a saída ainda. Saída é pra cá. Bora. Agora que a gente já esquipou bastante nessa fase. Aí. A saída já é aqui. A saída do corvo buga mesmo. Pronto. Uf! Aí eu nem consigo falar de tão rápido que é, velho. Tipo, me concentrar aqui e... E narrar ao mesmo tempo é muito difícil. Eu até pensei em... Fazer isso aqui. Tipo, fazer e depois fazer... E depois narrar em cima. Mas eu falei, não. Fazer tudo ao vivo mesmo. E é isso aí. Bora. Todos os chefes, nós vamos esquipar. A gente não vai enfrentar ninguém, basicamente, na run. É isso. Jogou. Espera o segundo. Vai. Esquipa. Foi. É basicamente isso que a gente vai fazer a run inteira. O que é muito divertido, né, velho? Façam isso na run de vocês. Oxi! Mas a Gaia já sumiu. Enfim, né? Enfim, a hipotermia. Mas isso aqui... Eu só tô usando a mutação do desapego pra poder ficar mais tranquilo. No quesito apanhar, né? Se eu tomar um tapa, eu não morrer de cara. E tá suave. O resto é ter que acertar os glitch. Beleza. Ah, não, velho. Sério mesmo? Oh! O quê? Olha esse jogo viajando... Nossa! Olha esse jogo viajando na maionese, velho. Me enfiou... O boneco não gruda na parede. Gruda, velho. Tá com manteiga na mão? Asa do corvo. Vambora. Beleza. Chegamos na parte que eu queria. Vem, vem, vem. Aê. Foi. Tamo indo. Que mentira do caramba. Eu... Nossa, velho. Que jogo safado, velho. Eu usei o negócio certinho na hora... Mas, beleza. Ok, ok. Vambora. Uf. Nossa, perdi muito tempo nessa brincadeira. Vocês viram ali, né? Várias vezes eu clicando, tipo, subindo... E o boneco não gruda na quina ali pra poder escalar. Eu não sei qual que é a brisa do Dead Cells às vezes, velho. Mas ok. Me curar aqui rapidão. A gente vai usar o glitch de atravessar aquelas paredes do sepulcro. 3 minutos e 30. Era pra eu estar aqui já em 3 minutos. Caraca, velho. Perdi muito tempo ali no santuário. Vamos lá que o sepulcro não é nada fácil, velho. Concentração total, porque essa aqui é uma das partes mais difíceis do speedrun. Meu controle tá uma merda. Eu clico pra dar o pulo e fazer as coisas que ele não faz. Mas ok. Ok, jogo aqui. Volta pra cá. Usa o escudo. Vai, escudo. Boa. Esquipei. Vem pra cá. Boa. Aqui tem um esquema muito chato, que é ali na frente vai ter uns inimigos que vão tacar as faquinhas. Inimigo muito suportável. Meu controle tá uma merda. Pra me atrapalhar é dois palitos. Ok. Tá. Joga aqui. Tem que transportar lá pra baixo. Vai logo, vai logo, vai logo. Aí. Beleza. Ah, não esquipou, velho. Calma. Calma que eu acho que dá. Se eu fizer no tempo certinho, acho que rola. Eu acho que eu tenho que até o final. Não deu tempo. Ah, não. Já sei. Já sei. Já sei. Vou jogar aqui. Ó, se liga. Beleza. Aquele portal ali vai me salvar. É isso. Caramba. Essa parte eu tava com problemas na speedrun. Acabei de arrumar uma solução. Aqui é só descer. Beleza. Vai. Foi. Salado do relógio. Eu iria pelo gigante, mas o esquip do gigante não tá funcionando mais. Não sei se corrigiram. Eu não sei se mexeram. Eu não sei o que que é. Mas tem outra forma de esquipar. Vai ter que ir pela destilaria. É a fase que eu mais odeio, né? Só isso, só. Bora. Sala do relógio. De boas. Tô nervoso, cara. Tô nervoso. Tô nervosa. Jogou aqui. Esquipou. Maravilha. Nossa, velho. É muito nervoso. Porque se você dá um bagulho errado, você tem que fazer desde o comecinho, velho. 4 minutos e 44 segundos. O meu recorde, pessoal, é 9 minutos e cacetada. Então já tô fazendo num tempo bem melhor. Vou pegar isso aqui. A gente precisa ir pela destilaria. A destilaria tem outro esquema também pra esquipar. É o mesmo esquema do sepulcro. É exatamente o mesmo esquema. Só tem que tomar cuidado que eu preciso que um inimigo destrua uma porta pra mim. Pra eu poder ficar flimstone, né? Droga. Bom, beleza. Tá, não é essa aqui ainda. Eu espero que eu não esteja fazendo cacaquita. Indo pro lugar nada a ver. Tá. Não, acho que tá certo. Filha da mãe, velho. Como eu odeio esse lugar. Sério. Beleza. É aqui que eu tenho que vir. Joga o negócio aqui. Desce aqui. Boa, passei. Ah. Meu Deus do céu, velho. Eu nunca treinei isso aqui direito. Vai, 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 vai. Quem? What, mano? Como assim? Sobe, velho. O que... O que você tá fazendo, desgraça? Boa. O cara abriu pra mim. Nossa, deu certo. Meu amigo. É a primeira vez que eu venho pra destilaria, velho. É a primeira vez que eu tô tentando, assim, esquipar desse jeito. Uh, deu certo. Não acredito. Tempo que eu perdi. Nessa desgrama, velho. Meu Deus, velho. Uh, tamo quase, senhores. Só falta mais uma fase e já era, velho. Sala do trono. Não acredito que vai dar certo, senhores. Esmaga esse like aí, velho. Porque, olha, tive que treinar muito pra fazer isso aqui que eu tô fazendo. Então, jogou. Passou. Jogou a cabecinha. É isso. Seis minutos. Desenamos em seis minutos, senhores. Sem pegar nenhuma scroll. Ah, Paulo, mas isso aí, os speedrunner já manja. Mas isso aqui é um bagulho que eu nunca trouxe destrinchado aqui no canal, tá ligado? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Ficou bem nonsense do jeito que eu expliquei aqui. Fiquei nervoso durante a partida. Expliquei tudo errado. Mas o importante é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esmaga esse like. Comenta mais o que você achou. E você pode usar também esses métodos pra poder esquipar os chefes que você não gosta, etc, etc. Beleza? Lembrando que isso aqui tem que ser feito... Você pode fazer, na verdade, em qualquer nível de dificuldade, né? Já que você não precisa passar pelo gigante mais. Então é isso aí. Tamo junto. Entra quando no próximo vídeo. Um abraço. E até mais. E aí Vamos lá.